Opa, presta atenção nisso aqui agora. Agora nós vamos contar um pouco da nossa história. A nossa história começou em 2000, nós nos conhecemos em 1999, no CTG. Nos conhecemos no setembro de 1999. Dançando na mesma grupo de dança, na mesma invernada artística. A invernada, no CTG, na invernada artística, onde eu já sabia quase um pouco de dança. E só que o engraçado da nossa história é o seguinte, um não suportava olhar pra cara do outro. Nós não se dávamos muito bem, né? Ela me achava toda cheia da onda e eu achava ela nojenta, toda metida. Eu achava ele muito cheio. Mas depois fui conhecendo ela aos poucos e fui começando a me apaixonar. Ele cheio, por ele ser muito extrovertido, hoje conhecendo melhor a pessoa, né? E então eu achava que ele se achava superior das outras pessoas. Só que o mais cruel de tudo é que eu fiquei um ano correndo atrás, paquerando, dando indireta pra ela. Às vezes até bem direta. A gente demorou quase um ano pra realmente começar uma amizade, começar tudo. porque, por causa dessa impressão equivocada que eu tinha. Pra ver se ela se tocava, né? Não é, não. Alguma coisa. Até no aniversário dela do ano, de 2000, eu levei um buquê de rosas e mandei uma telemensagem pra ela. Até então ela não tinha entendido. Primeiramente, depois se aproximar da minha foto. Pra depois se aproximar da minha. Depois de um ano tentando namorar com ela, consegui, mas não consegui por completo. Por causa que ela não falou sim. Ela falou pode ser. E é uma coisa que eu pego no pé dela até hoje, porque ela nunca falou sim. Ela falou sim quando eu pedi ela em casamento. Ela falou sim quando eu pedi ela em noivado. Mas no namoro ela falou pode ser. E eu pego no pé dela até hoje. Aí, dali em diante, logo em seguida, a gente começou a namorar. E começou mesmo a nossa história de amor. Mas são coisas que passam. Eu gostava muito de violão, mas não sei tocar. Fizeram tentar me ensinar. E tinha uma música que eu gostava muito. E o pessoal da Invertava tocava. E ele aprendeu a tocar exatamente essa música por minha causa. Foi a primeira conversa mesmo que nós tivemos. Mais ou menos uns nove meses depois de se conhecer. Ficamos algum tempo separado. Ficamos dois anos separado. Mas acho que foi uma coisa que nos ajudou no nosso amadurecimento. Para ter certeza do nosso sentimento, que a gente sente um pelo outro. E estamos cada vez mais firme no que a gente gostaria, no que a gente acha que é certo para nós. Que é consolidar o nosso casamento, nossa vida juntos. Hoje, graças a Deus, conseguimos nos casar. Temos a nossa casa. Estamos felizes e pretendemos que isso dure por muito tempo. Que Deus nos abençoe e que dure para sempre. Esse nosso amor, essa nossa paixão. Essa nossa amizade que nós temos um pelo outro. E que acredito que hoje nada é capaz de destruir o que a gente sente um pelo outro. E que hoje estamos concretizando o nosso amor.